Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compromisso de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 26 de fevereiro de 2014, quarta-feira. Iniciando o estudo pelo gráfico diário de Bovespa. A gente vê que Bovespa formou um candle de dúvida, um doji, pode estar marcando um fundo, coincidente com o fundo anterior. As médias aqui com viés baixista, estocástico IFR apontando para baixo. Vale 5. Depois aqui abriu com gap de baixa ontem. Hoje formou um candle de reversão autista. Um martelinho, né, plantado aqui nas bandas de Bônica, pelo padrão de dois candles, um rarame de alta. A gente já vê o IFR apontando para cima, o estocástico operando sobrevendido. Disparo de venda pelo cruzamento de médias, né, exponencial de 9, cruzando com a de 18 de cima para baixo. Petro caiu forte, viés baixista, estocástico IFR apontando para baixo, médias com viés baixista, como havia dito. Então, Unibanco, outro pregão de baixo, iminência de um cruzamento de médias disparando venda, estocástico IFR apontando para baixo. E no mini índice, também viés baixista aqui, a gente vê aqui, gráfica de meia hora, dois candles para trás, caiu fortíssimo, opera abaixo da banda, na parte inferior da banda de Bollinger, né, abaixo da média móvel central. E a gente vê aí o IFR apontando para cima, o estocástico divergindo. É isso aí, pessoal, vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Obrigado. 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 Obrigado.